Olha como que é importante nós pedirmos a Deus o dom da sabedoria, porque ela vai nos levar para o caminho que nos leva a Deus, para não nos faltar de Deus, para não nos faltar de Deus. E aí nós vamos no caminho da verdade, da retidão, e nós somos, meus irmãos, convidados por Deus a vivermos este caminho de retidão, e por isso, meus irmãos, a sabedoria vai nos ensinando que isso é o Estado, conformar a nossa vida, a nossa vida.